Há aqui uma pergunta que é a pergunta para um milhão de dólares e por isso vou ter de ser eu a fazer se me der essa honra. É o maior desafio da sua carreira? É o último maior desafio da minha carreira. É o último? É o último maior. Porque colocar de parte o facto de ter sido treinador do Porto, de estar fora em situações muito complicadas, etc. Dizer que as outras não foram muito fortes não é negativo, nem é verdadeiro, nem é honesta a minha parte. Agora, como esta, de facto nunca aconteceu e portanto podem dizer que é a mais, a mais, dizeste o quê? A mais difícil? Não, se era a mais desafiante. A mais desafiante? A mais difícil também. No momento é, porque na altura eu conheci e dominava muito mais as questões do que agora. Olha, para mim foi uma honra. Eu espero que não se esqueça desta fotografia em Portugal, porque gostava muito que a levasse. E aqui no Canal 11 vamos continuar a falar de futebol a sério, mas será sempre, de todas as formas e mais algumas, uma lição que levei daqui por ter acompanhado, tanto a mim, como ao Bléssimo, como ao Pedro, nestas 18 lições que foram e que irei levar para a minha vida toda. Muito obrigado. Obrigada também a quem esteve desse lado sempre a acompanharmos. Sempre a acompanharmos. Espero, 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 que apareçam aí uns gatos do Santos, não é? E depois cuidadinho com as análises, que eu estou a ter, eu estou a ter. Não, eu vou ligar. Eu estou a ter. Eu vou ligar ao professor para me dizer uns truques para me ter ali que ninguém sabe.